Nós! Pisa forte, a zona é porte, banche no pote, pode vingar-se, vira morte, o vez é lote, vende lote pra cá, tá nós! Pisa forte, a zona é porte, banche no pote, pode vingar-se, vira morte, o vez é lote, vende lote pra cá, pá! Pisa... Sangue! E tu o que? Sangue! Soltou o pichão, ti! Poxa aí! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? 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 Quero vir, quero vir! Sangue! Ah, você tá perdendo meu pilta porque você perde, não tem expressão, sabe que eu tô te quebrando agora, tem que ser autogol e as ideias aqui tá de abelhão, mano, tô te quebrando porque ser fraco, sabe que eu tô fazendo improvisação, cê sabe que agora se tem esparro, Mano, eu te mando pro seu gabinho, fica de cigarro, fita, e você não entende a levada que eu faço, cabal, cê sabe que agora eu te trapasso, mano, você é muito fraco, por isso rimando agora, fita, abaixo, o cardácio, tá desamarrado, eu te avisei, tá ligado tudo, você perde, você quer, por isso eu te bato na levada, eu vou pôr, mano, eu sou bokei rimando agora, nesse atrack, mano, cê não dá um play, oi, você é muito fraco, vou pão, por isso que eu te bato, você é tirita, vai, vazando essa fita, porque rimando agora, você é fraco, isso não acredita, ei. 30 segundos, os mics, direito de resposta, falam bonão, hein, cuzão, solta o pitch and G! Vem! Uou, 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 uou Yo, 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 yeiê, yeiê, yeiê Yeah, yeah, yeah O butch tá com o cardácio desamarrado Você tá ligado nessa fita que agora eu vou improvisar É porque o butch é pra pisar no seu crânio E o cardácio é pra depois te enforcar Mano, vai ter a morte tipo de eu tirar dentes Olha que eu nem sou dentista Mano, eu faço rima improvisada Intercalada, sou até repetista Mano, fazendo freestyle, você tá ligado, você não emenda Mano, você não tá de amilhão, só porque você trabalha em uma fazenda Ô, tá ligado, mano, que eu vou te batendo agora, não tá de amilhão, senão William Onca Na moral, meu mano, na minha frente eu acho que você é o umpa-lumpa Que aguenta com a broca, então fica suave, bate meu grave Tá ligado que você chapou a nave, mandando eu amarrar o cardácio, eu sou verdadeiro Nossa, que ataque de maconheiro É isso, para o meu peço primeiro round Barulho para quem gostou da irmã do CD Barulho para Mike Barulho para CJ Mike Mike o A0 terminou, volta, solto o pitch ao G Vem, ô, 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 vem assim, bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Vem, 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 vem Mata esse cara no trap Vem, mata esse cara no trap Vem, mata esse cara no trap Vem, 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 vem Namorando, mano, sabe que eu vou rimar no baquino improvisado O CJ falou que eu tô com o cardácio desamarrado Namorando, CJ, vai pra puta que pariu É melhor do que ter essa mancha rosa aqui, mano Subiu Só que você não olhou Namorando, truque, cê não caiu Vai tomar no cu, meu mano Como cê não caiu nesse truque, mano Vai com a puta que pariu Cê é tão maconheiro Que não tá prestando atenção no ataque Vai pôr meu atabaque Você tá ligado, meu mano Que eu vou te batendo Mano, fazendo freestyle Esse que é o sotaque Mano, eu bato com o sotaque De maneira, eu falei que só tem uma fazenda Só que fazendo freestyle, mano Você tá ligado Que você é tipo um espotalho O Mike tira seus pedaços E depois remenda Foc Solta o bicho, OG Você falou que sou um maconheiro Tá ligado que nessa levada agora você é odota Falou que sou maconheiro e o doutor é o ataque Até porque seu arrebado era sua resposta Mano, e você não entende Sabe que eu vou te quebrando agora Falou que eu sou milhão Só que te quebre aqui na levada Sabe que rimando agora você não faz improvisação Pera, meu puta Que eu vou te batendo Você sabe na base Que você é roloque Você quer falar de fazenda E milhão logo com o CJ Que veio lá de São Roque Mano, vai se fechando nessa base Você não pisa, otário Por isso te quebrou nessa fita Sabe que eu vou rimando agora Nesse itinerário Mano, só que eu vou te quebrando na base Eu vou fazendo agora no meu proceder A mancha rola que tava aqui Eu tirei Que a outra novinha não vê Terceiro 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 Por favorzinho Por favorzinho Eu ainda tô pedindo com educação Solta o beat, Aldi Sente a energia desse beat Que é foda pra caralho Tá ligado? Vai puxar o gás e pônei no som Vai ou não? Para não Para não Para não Vem, vem, vem Pô, 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 pô Pô, pô Pode pá, pode pá, pode pá Pode pá, pode pá, pode pá Pô, pô, pô Ei, ei Tinha uma marca de batom Pois ia ter bela Então eu vou deixar uma marca de sangue Só pra combinar com ela Aê Cê sabe que eu mato a sua pessoa Você é de São Roque Eu sou Roque Balboa Eu não é Roque Balboa Cê sabe que cê é puxão Por isso eu te jogo pra lona É sem disposição Cê sabe que tu tá no peito Tá no bang Tá dentinha vermelha Eu não tenho medo Da estrada de sangue Essa é clichê Pra carralho Tá ligado? Não é menor que cê Não dá trabalho Rima você não tem mistoque Ele é de São Roque Eu sou Silvio Santos Cola pra cá, Roque Não é cola pra cá, Roque Cê é cuzão Cê sabe que eu te pego nessa vida Cê não tem disposição Cê sabe meu mano Rima não cê nem fêmero Cola Rock Cola Rap Porque eu sou todos os gêneros Na moral Todos os gêneros Agora inspiro Eu vou quebrar guitarra Na sua cabeça Do Guitar Hero Só que o verso Cê não executa Vou dar uma sequência De Put-Line Mais rápido que Barracuda Fala sua boca Meu puta Cê não é moderno Sem roça Eu sou de Picnot E você vai pro inferno E cê não tem tamana Agora cê não vai pro céu Pisou na batalha Eu continue real Sleep Picnot Esse que é o instrumental Vou matar esse cara Psycosocial Aê Sinceramente mano Segura o peão Porque aqui é Baiobi E você eu tenho dó Cala a boca mano Cê é feijão com arroz Pisai com o social Pisci com o mano Vê o China lançou em dois E cê não entende tuta Pisando o social Te quebrei na levada Puta Agora Mike tomou o pau É o pau Barulho pra essa batalha Barulho para quem gostou Da rima do Mike Barulho para CJ Mais uma vez pra confirmar Mike CJ Mike passando Barulho pro CJ Familiar Aê Agora vai ser o último Dabortri Da primeira fase